Música Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre a Urban Skin Detox Magic Que pra quem não conhece é uma máscara facial da Nivea Com efeito detox em apenas um minuto Essa máscara é perfeita pra aqueles momentos que a gente sente que a pele Tá precisando de uma limpeza mais profunda, né? Mas não tem muito tempo pra se cuidar Ou simplesmente você não quer gastar o seu tempo Em contato com a pele úmida, essa máscara aquece, né? O que ajuda a abrir os poros e remover as impurezas Dá aí o efeito detox E no caso dessa aqui, ela ainda minimiza os poros, né? Deixando a pele bem sequinha, macia, com aquele aspecto saudável A única diferença dessa máscara aqui pra outras que a gente já conhece, né? É que ela não fica rígida e nem seca Ela parece mais como um sabonete mesmo, sabe? A textura que ela fica na pele na hora da aplicação Mas o resultado é maravilhoso, gente E o melhor de tudo isso é que é apenas um minuto Outro benefício desse produtinho aqui Especificamente a máscara minimiza poros É que ela contém extrato de magnólia na fórmula Pra quem não conhece, ele é um extrato extraído da casca de uma planta, né? Que tem ação anti-inflamatória, antibacteriana e também antioxidante, né? Que ajuda inclusive a prevenir o envelhecimento E o modo de uso também é bem fácil, né? Primeiro você precisa molhar todo o rosto E secar as mãos antes de colocar um pouco do produto na ponta dos dedos Em seguida é só você aplicar a máscara em todo o rosto, né? Fazendo movimentos circulares E aguardar um minuto antes de enxaguar Daí depois de um minuto é só você remover todo o produto com água, tá, gente? Normalmente lavando o seu rosto com água Dá só uma olhadinha em como eu aplico essa máscara E aí Música Pela praticidade eu gosto muito de aplicar essa máscara aqui pelo menos uma vez por semana na minha pele que é oleosa, né? E de vez em quando eu vou alternando com outras máscaras aí que tem efeito mais hidratante Pra dar uma variada um pouquinho, né? Já que ela é uma máscara de efeito detox Mas eu gosto muito do resultado dela, né? E recomendo principalmente pra quem quer remover as impurezas do rosto aí mais profundamente Pelo menos uma vez por semana, né? Principalmente pra quem tem pele oleosa ou pele com acne, né? Pele com tendência a ter acne Aqui no Brasil essa linha Urban Skin Detox da Nivea, né? Ela também conta com outra versão Além dessa da Minimizaporos que é a versão hidratante A versão hidratante ela tem chá verde, ácido e alurônico na fórmula E é mais voltada pra quem tá buscando hidratação e também aumento da firmeza e elasticidade da pele Essa máscara ela tá vendo em farmácias e drogarias de todo o país, tá? E o preço médio da embalagem de 75ml é de R$29,90, tá? Podendo variar aí dependendo da loja e também dependendo do lugar onde você mora Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha desse produtinho da Nivea Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos Me acompanhem também lá no Instagram que eu vou deixar aqui Arroba Daiane Comum, tá? E não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, viu? Se você curtiu esse vídeo Então é isso, um beijo e até o próximo E aí